Fazer uma hidratação constante, passar o uso do protetor 30 minutos antes da exposição, reaplicar esse protetor após 2, 3 horas de um treino mais intenso. A exposição solar tem um benefício global no organismo. Ela vai melhorar a produção de hormônios que promovem a sensação de bem-estar e alegria. Ela vai melhorar, regular o ciclo cicardiano, melhorando o sono e diminuindo a insônia. E aumenta também a produção de vitamina D. A vitamina D atua em vários sistemas do organismo. Ela vai melhorar a absorção de cálcio no trato intestinal. Então vai prevenir doenças ósseas e articulares. Ela melhora o sistema imune do indivíduo, recuperando mais rápido de doenças. Vai atuar no sistema cardiovascular, no sistema neural e também a prevenção de neoplasias. A gente sabe que hoje a maior incidência dos raios UVB, que são os mais agressivos, nocivos à pele, é entre 10 e 3 da tarde. Então a gente tem que evitar esse horário. Então tomar o sol diário, 15, 20 minutos, até as 10 da manhã e depois das 4. Tanto a exposição inadequada quanto o excesso de sol vai provocar envelhecimento, pode causar manchas na pele, causar o câncer de pele, que é comum. Você vai ter desidratação, insolação e queimadores. O protetor solar é indicado diariamente, mesmo se você não tiver o contato direto com o sol, a exposição direta ao sol. Você tem que usar 20 a 30 minutos antes da exposição, reaplicar 2 a 3 horas após a primeira aplicação. As camisas UV são interessantes na prática esportiva também. Lembrar que ela tem um gradual de exposição. Então é tipo protetor solar, você tem que olhar se essa camisa realmente está certificada, aprovada para a proteção solar. A gente tem que pensar em evitar as consequências da exposição. Então fazer uma hidratação constante, passar o uso do protetor 30 minutos antes da exposição, reaplicar esse protetor após 2 a 3 horas de um treino mais intenso, usar também proteção física, barreiras mecâneas com uma camisa UV, boné, chapéus para evitar o contato direto ao sol e a reposição de alimentos conforme for decorrendo o treino. No futebol o atleta está exposto ao sol diariamente, então a gente tem um cuidado sempre em relação à hidratação. Eles usam também o protetor solar antes do treino, usam também a camisa UV, alguns usam a camisa UV. Eles têm todo um suporte médico na beira do campo, na beira do treinamento, com equipamento para emergências. A gente faz uso também de reposição de carboidratos através do gel. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti